Apocalipse e vamos estudar alguns aspectos, algumas revelações do versículo 1º em diante que inicia este livro e também dá nomes ao livro. Então o versículo 1º que diz, Então meus irmãos, nós entendemos que o livro do Apocalipse tem sido para alguns cristãos, para alguns servos de Deus, é um livro que parece ter uma conotação, um caráter misterioso, em virtude da sua linguagem, em virtude das figuras que aqui estão contidas, e das visões que João recebeu de forma alegórica do livro do Apocalipse. Considerando ele um livro selado, um livro misterioso, um livro que nós não temos acesso, que é difícil de interpretação, difícil de conhecimento. Porém, eu quero dizer para os irmãos que é justamente o oposto disso. O livro do Apocalipse, na verdade, não é o livro da obscuridade, não é o livro de coisas secretas e ocultas. É justamente o contrário. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. E por isso, o primeiro versículo do Apocalipse inicia com esta palavra, que dá título ao livro. Então a palavra revelação ou Apocalipse é formada por uma composição de duas palavras do grego. Apó, que quer dizer de dentro para fora, e calúpsis, que é cobertura ou véu. Então, literalmente seria descobrir, tirar o véu, tirar aquilo que está cobrindo. Então os irmãos já têm aí a intenção do livro. A intenção não é encobrir, não é tornar secreto, não é tornar misterioso, mas é justamente o contrário. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Neste tempo, mais que nunca, nós devemos estar inteirados das notícias reveladas pelo Apocalipse. Pode ser o livro da revelação, o livro que descobre, descortina os eventos futuros para que sejam conhecidos. O livro do Apocalipse também é um livro diretivo, direcionado à igreja, ao seu povo, ao seu servo. O Apocalipse tinha o objetivo de advertir, tinha o objetivo de corrigir, tinha o objetivo de premiar, de trazer consolação para aqueles irmãos, anunciando a mensagem do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira parte deste livro, a primeira parte do Apocalipse, em seus primeiros capítulos, tem o objetivo de trazer uma revelação primordial, que é a revelação do Cristo glorificado. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha, até a manifestação do livro do Apocalipse, não tinha uma visão glorificada do Cristo Jesus. A visão passada pelos apóstolos, passada pelos discípulos, era de um homem, um homem glorioso, um homem extraordinário, um homem sem igual, o Senhor dos senhores, porém, sempre com a sua imagem humana. Jesus, quando subiu aos céus, ele subiu aos olhos dos apóstolos e dos que ali estavam, em sua forma humana, em sua forma de homem, e singido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dos gumes, e sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando o vi cair como morto aos seus pés, ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, que estava morto, e eis que estou vivo para sempre, amém, e tenho as chaves do inferno e da morte, escreve as coisas que tu tens visto, as que são, e as que hão de acontecer. Oh glória, seja dado o nome do Senhor para... E observem, meus irmãos, na expressão de João, como era branco como a lã, não era igual a lã, mas ele não tinha expressão para falar, para dizer o que ele estava vendo. Ele se apropria do que ele conhecia no mundo físico que ele vivia. Ele disse, era como a venda do Cristo glorificado. Ele não tinha expressão, seus pés eram espertos. Ele está dizendo, como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Era como, como... Ele não tinha expressão para falar do Cristo glorificado, do Jesus glorificado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oh glória a Deus. Irmão, imagine a visão que João estava tendo do Senhor. não era mais aquele Jesus martirizado pelos romanos. Agora, a igreja precisava ter esta mensagem, ter esta revelação, ver depois do véu, ver depois das nuvens, ver o Cristo dentro de sua majestade e de sua glória. O Cristo glorificado não é mais aquele que carregou a cruz pesada. Era necessário passar por aquele processo para que houvesse remissão e redenção do nosso corpo, dos nossos pecados, e a salvação chegasse a nós. Ninguém consegue olhar firmemente para os seus olhos, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém consegue encarar o seu rosto, porque brilha como o sol no fogor do meio-dia. Para o lado do seu pai, cujos anjos o adoram, os seres angelicais professam o seu nome e exaltam da sua glória e a sua majestade, como ele é merecedor e digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu pai, a ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então, observe o versículo 5 e da parte de Jesus Cristo, que é três revelações primordiais aqui no capítulo 1º que a igreja precisava saber. Primeiro, a fiel testemunha. Segundo, o primogênito dos mortos. E terceiro, o príncipe dos reis da terra, Jesus Cristo, em relação ao seu pai. Observe. Em relação ao seu pai. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque o texto está dizendo, ele é fiel testemunha. Bendito seja o nome do Senhor. Esta revelação de Jesus tem a ver com o seu pai, que está nos céus. não importa o que alguém na terra, não importa qual julgamento que alguém faça da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Está nos homens e revelado neste primeiro capítulo do Apocalipse. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Fiel testemunha. Por isso que os anjos o adoram. Por isso que os carumbins lhe adoram. Por isso que os serafins lhe adoram. Por isso que a igreja lhe adora. Porque Deus o Pai dá testemunho. Este é a fiel testemunha em relação ao Pai. Dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. Em todo o tempo, em toda a área, em todo o aspecto, em toda a situação, jamais ele cometeu transgressão perante o seu Pai. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh glória, o nome de Jesus. Sangue incontaminado. Sem contaminação. Imaculado, sem imácula alguma. O precioso sangue de Jesus Cristo. Oh louvado seja o nome do Senhor para sempre. A sua pureza, a sua inocência diante de Deus. O torna a fiel testemunha. Mas o texto também diz, no versículo 5, que ele, além de ser a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. O que significa dizer, irmãos? Ele é o primeiro de muitos. Se Cristo ascendeu o céu em corpo de glória, nós também vamos ascender os céus em corpo de glória. Veja, ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Receberemos um corpo glorificado no dia do ressoar da última trombeta que há de soar para a igreja do Senhor. Ele é o modelo de Deus para nós. No dia do arrebatamento, você vai receber o corpo perfeito. Na ressurreição e no dia da glorificação, não ressuscitarão com corpos corruptíveis, ressuscitarão com corpos glorificados, não mais corpos envelhecidos, não mais corpos doentes, não mais corpos diabéticos, não mais corpos leucêmicos, mas corpos glorificados, semelhante ao do Senhor Jesus, o qual ele é a primícia, o modelo para todos nós que irem participar daquele glorioso e majestoso dia. Dia dos mortos. Ele é o primogênito dos mortos. Nós temos esperança, porque ele é o primeiro. Ele já chegou no céu. Ele não está dizendo assim, e eu vou chegar, e quando eu chegar eu levo vocês também. Não, ele já está no céu. Ele já chegou ao céu. Ele já está sentado à destra de Deus nas alturas. Ele já está sentado em glória, lá no seu trono celestial. Ele já chegou. E se ele já chegou, nós também chegaremos como igreja sua, como corpo seu, porque ele é a cabeça e nós somos o corpo. A apostólica está escrito nas epístolas, e está declarado também aqui no livro do Apocalipse. Ele será o príncipe dos reis da terra. Todas as nações da terra hão de se encurvar perante a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E muito mais. Por isso, ao nome dele, seja honra, seja glória, seja o domínio, seja o louvor, seja a exaltação, as homenagens, seja o trono, seja a coroa, seja o domínio, o poder e a majestade pelo século de todos os séculos. E a igreja dá glória ao nome de Jesus nesta tarde, e exalta o seu nome, porque ele merece toda a vida.